A Bacarys, a Bacarys ela não tira o... ...tá certo, tem a parte de cima, essa capa ficou muito feia, esquece. A capacidade é ok... A capacidade ficou meio... meio meme, né? Não esqueci muito não. Vamos lá botar a decente. Ok... Ok... Ah... Decente, decente, decente. Fantasma... E esse aqui é bonito. Muito foda. Cara, nave e pardal eu não ligo muito, mas... Tá aí. Já esse aqui na moda tem esse tonalizador... Tem esse... Efeito nos mate... Gesto... Já vem nos outros personagens, tá? Esse aqui... Ornamento da... Abismo... Esse ornamento é muito foda, viu? Esse é o Ebrana Esse é o Moitos que é meio paiana, vi. Esse jogo... Eu posso escolher o jogo ficar bom? Calma aí. Ele não funcionou pelos vistos. E o tonalizador aqui embaixo também. A poeira é só semana que vem? Março, né? Que você pode pegar quantas poeiras tinha ou ainda eu esqueci. O app tá fora ainda? Provavelmente. Acabou de voltar, então... Arcano, pelo amor de Deus, seja bom. Opa. 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 Nossa, vem. Calma aí que eles cozinharam aqui com o Arcano, pelo menos isso. Capacete. Opa. Cozinharam, cozinharam. Manopo. Pô, eu queria ver o... Caralho, eu queria ver. Eu queria ver a direita, né? Ok, parece a do Fortnite. Let's all. Tá, o Arcano tá... Tá muito foda. Bota. É, bota aí. Essa do Arcano... Essa aqui ficou foda, velho. Essas quatro aqui ficaram foda. Só bota, eu não ligo muito. Mas tá aí. Tem mais uma coisa? Do Arcano específico? E o Titã. Por que tá piscando isso aqui? Titã. Meu Deus. Decente, decente. Deixa eu trocar aqui. Será que ele tava com a build, né? Deixa eu colocar um Titã... Tryhard. Se quiser, se quiser. Bota. Cara, as botas estão ficando muito boas pra mim. Sei lá. Parece muito robô, sabe? Pacete. Nossa, agora todo mundo... Todos os titãs em Tryhard... Vai usar essa porra ali. Esse aqui vai ser um deles agora. Foda. Marca. Bonitinho também. Vitória é legal também. Deve combater bem com os tonalizadores. E manopla deve ser meme, né? É... Isso aqui na mão é interessante ver. Parece ser meme a minha... Eu queria... Cara, eu queria um... Manéras de inspecionar um pouco melhores ver. Tipo... Dá pra... Tirar zoom. Colocar zoom. Pra ver essa mão direita. Pra... Tipo... Nossa... Muito... 2010 essa... Essa... Inspeção aqui, véi. Cara, acho que o Larcano foi o melhor ainda. Acho que o Larcano foi a melhor. Foi muito legal. E o Fantasma também ficou legal. Mas aí... Acho que a melhor collab... Acho que ainda foi do Fortnite, a ver. Como é isso? Fortnite... É, acho que foi do Fortnite. Cara, do Fortnite foi muito os Tonks, véi. O Titan foi legal. O Arcano foi legal. O Caçador foi legal. O Titan foi muito os Tonks, véi. Tá aí. As novas coisas do... Do... Da Coabina. De Estes. Gente da Torre aqui, ó. Agora, se você tá chegando agora na live... Poder deixar o like. Ajuda bastante. Isso, né? Seja bem-vindo. Todo mundo que normalmente não assiste a Laga. Tá aí. E Rodrigo, de boa? Acho que pra mim... Cara, o Caçador... Acho que só fica legal se usar tudo junto, véi. Acho que a do Titan... A do Arcano foi a melhor. Aí, dentro do Titan... Aí, o Caçador. Qual será a collab futura agora da Bungie? Porque eu sei que essa aqui... A... A Hippie, que era tipo a... A CM da Bungie. Antiga. Ela... Já tinha escrito o blog... Sobre... Essa collab faz um ano, véi. Então... Essa collab já tava sendo produzida faz um ano. Eu quero ver qual vai ser a próxima, véi. Isso aqui ficou... Ficou ok, véi. Mas aquele Arcano... Aquele Arcano... Sacanagem, véi. Aquele Arcano... Ah, deixa eu ver o NTC. Campo furtivo da boa. Pô, Deus. Ok, no Crisol tem... Causticação, equipes... Relíquia... Confront 3v3... Controle... Isso... Artimanha... Não, pera aí. Ninguém liga esse... Porra. Ah, e agora tem... Também, né? Uma nova... O desejo de Jhaven 3. Eu nem fiz a 12. Sinceramente não tive... Minha nave... Ah... É duas ilhas. Nave... Do... Cara, nem sabia o que fazia isso aqui. Duas ilhas. Chess, deixa eu ver se tem alguma coisa boa aqui. Ah... Tá decente. Tudo bem, né? Mais alguma coisa? Será que eu consigo pegar dois, véi? Deixa eu ver. Dois desejos de Jhaven, pra fazer. Teve a atualização, não teve. Esse dado, esse é de boa? Ah, dá até um aqui pra essa? Uma boa pergunta, mano. Eu acabei de sair, mas eu posso ver aqui no... Eu posso ver no... No dia. Sempre esqueço da data, porque eu... Já tenho tudo, né? Pequeno erro. Ada... Ada tem o tonalizador da... Da conta que é a futura... Do protocolo do ano 1... E... Toque invejoso. Que era um... Ou um tonalizador antigo também. Eu mostrei as poeiras? Já. Tem uma nova... Nova armadura também. Só voltar na live. Alocou a habe. Arma dourada com o surto... Se ele acha que foi nerfado, sim. Como eu resolvi o erro de... Cat no dash, né? Você tem que atualizar. Vou botar não agora. Vamos lá. Ah, dá pra pegar os dois? Pra quem quiser saber. O terceiro. Já tinha feito vídeo. Deixa... Mas é... Derrote combatentes em setores perdidos. Na dificuldade manhandária. O mestre. Setores perdidos na cidade onírica. Renda mais progresso. Era um... Vou digitar no chat. Aqui, ó. Não. Vou digitar... Vai ser aqui primeiro. Aqui, ó. THR. 06A. IKC. Isso aqui é um emboema, tá? De... Ficou disponível aí. Pra todo mundo. Porra. No chat aí. Pra quem quiser. É um emboema do... Do ano novo. Lunar. Do ano novo. 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 Tchau, tchau.